O Adriano perguntando. Satisfação, Thiago? A satisfação é toda minha, Adriano. A DIR serve como documento de comprovação para não fazer o LTCAT? E a resposta é sim, meu amigo. Pode sim, tá? Se você vai achar isso lá no parágrafo terceiro do artigo 284 da INC-128, tá? Tem vídeo meu no YouTube falando sobre isso também, tá, Adriano? Recomendo você assistir. É só você entrar lá no meu canal do YouTube e procurar o vídeo lá, a DIR substitui o LTCAT, você vai achar com facilidade esse vídeo lá no meu canal do YouTube, tá? Lá eu explico, dou a referência, falo por que vai substituir. Mas já adiantando, dando um spoiler lá do vídeo também, nós temos aí o parágrafo terceiro do artigo 284 da INC-128, que ela fala que... Porque a base, ela é o seguinte, a base está no decreto 3048. Por quê? Porque ela fala que para comprovar que o trabalhador tem direito à aposentadoria especial, isso lá é o parágrafo terceiro, é o parágrafo oitavo do artigo 68 do decreto 3048, ele fala que para comprovar que o trabalhador tem direito à aposentadoria especial, tem que ter o PPP e tudo mais. No próprio caput do artigo 284 da INC-128, ele fala que para os trabalhadores exposta risco físico e biológico, será feito o PPP e parará, parará. Então, o entendimento da legislação trabalhista é só vai ser emitido o PPP se o trabalhador tem exposição a risco físico, químico ou biológico. E se o trabalhador não tem exposição a risco físico, químico e biológico do anexo 4 do decreto 3048? Eu não preciso do PPP. A lógica é essa. A lógica é essa. Então, o que acontece? Para você provar que aquele trabalhador não tinha exposição a risco físico e biológico, o que era o correto? O correto era elaborar o LTCAT. Então, inclusive, tem vídeo meu falando sobre isso lá em janeiro de 2022. Tem vídeo meu em janeiro de 2022 falando que o LTCAT é obrigatório, mesmo que a empresa não tenha risco, que é para justamente comprovar a ausência de risco. Porém, a partir de março de 2022, quando foi publicada a INC-128, foi acrescentado esse parágrafo terceiro do artigo 284, onde ele traz lá, para comprovação da inexistência de risco, aí ele traz três opções, tá? Para o MEI e o EPP, através da DIR, para o MEI, através da ficha MEI, e para as demais empresas, através do PGR, que comprove a ausência de risco, analisando os riscos do anexo 4 do decreto 3048. Ou seja, utilizar a DIR, eu vou usar a DIR como base para comprovar a ausência de risco físico, químico e biológico, para que aquela empresa ou aquele funcionário esteja, comprove a ausência de risco. E eu possa substituir o LTCAT, não ter o LTCAT, porque o LTCAT é para dar base ao PPP. Se o meu trabalhador está isento do PPP, ele não precisa do LTCAT. Só que daí, a partir do E-Social, todos os envios, o envio de todos os funcionários para o 2240 é obrigatório, e o 2240 é basicamente o PPP. Então, eu vou fazer o envio do 2340 com base na DIR, indicando o código de ausência de risco, o código 0901001, e eu informo apenas o CPF do profissional que fez esse levantamento, não sendo necessário o conselho de classe desse profissional quando o código 0901001...